Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, firmeza total, tá isso aí, bagunça geral, lembrando, salve gatinha, salve rapaziada, amanhã teremos ao vivo aqui, nada mais, nada menos do que Diego Faustino, piloto da Honda, equipe oficial da GP1000, GP1000 não, desculpa aí, é, cacete, superbike. Superbike 1000, a partir provavelmente das 19 horas, estamos aqui passando por uma profunda reforma na oficina, tirando tudo que é quem quiser, olha só o que tem de coisa velha, é foda, meu, ali fica pesado, então estamos eliminando aí, essas rodas estão à venda, a roda da, de estilo Abarth, rodas aro 20, tudo à venda, consulte lá no LX, Aqui o Motolula, olha a quebradeira aí, como é que tá, tá um horror, hein Motolula, nossa senhora, caralho, é um monte de tranqueira velha, então estamos aliviando a piscina, abrindo algumas carabóias aqui, vamos colocar telhas, em colores, em colores não, transparentes, Já demos uma pintada aqui, deu uma melhorada, estamos fazendo aqui uma R6N, é, esse modelo de R6N, é, o escapamento dela é completo, né, esse que tá aqui no gabarito, tá pronto já, só falta colocar a sonda, polir e instalar na moto. Então deu uma boa clareada aqui na oficina, vamos abrir aqui mais, mais duas carabóias, fizemos aqui fora, uma cabine de pintura mesmo, né, vamos fechar a metade do telhado ali, outra metade vai ser aberta, quando chover trabalha ali, e quando não chover trabalha na pintura AK. Aqui é a sala de solda, fizemos, é, penduradores de gabarito, vamos chamar assim, e é isso aí, vamos que vamos. E aí, o que que é isso aí, é um ponteirinha Hornet? Esse daqui é um XJ, tio. Ah, é só um XJ. É um XJ e tá saindo ponteirinha também. Tem esse aqui. Tá saindo os dois juntos. Certo. Beleza. Beleza. E aqui ainda tá tudo improvisado, vamos colocar no lugar novamente. Jogando muita coisa fora, já foi muita coisa jogada fora. Jogar inclusive o Motolula junto. É, é, é. Mas também a oficina tá mais leve, tenho certeza disso. Certo, rapaziada? Então é isso aí. Nos desculpem o transtorno, mas vamos chegar a um denominador comum. Beleza, beleza. Acessem meu site, www.atalescapes.com.br. Um site totalmente confiável. Quem resolve os problemas sou eu. Só ligar e falar comigo, Kleber Atala. Beleza? Até o próximo vídeo. Fala, senhoras e senhores.